De fato, viu? Agora sim vocês estão escutando nossa queridíssima Rai, agora vocês estão com o game... Deu tudo certo? Deu tudo certo. Sempre dá, né? Tá, dá. É só aquele famoso susto pra ver se tá todo mundo ligado. Se tá todo mundo ligado. E agora sim, tá pegando e funcionando tudo. Dá aquele alô pra gente confirmar? Alô, alô, alô. Tá funcionando, tá perfeito, tá perfeito. A gente gosta assim. Bom, jogo na tela pra vocês. Se vamos que bora, se bora que vamos, porque o game tá na tela. Temos agora a marcação do decente pelo apartamento. Vai esperando a chegada ali do Delbone. No way, ali que vai ser o primeiro contato. Pega informação pelos jogadores na chute. Recebe um cubo de HE. Sobra agora a conta pro decente. Kiddo, olha o primeiro jogador. Vai querendo garantir mais disparos. O decente vai se mantendo vivo. Tenta o seguro contato e acaba sendo eliminado. No way, pouquíssimo HP. Tenta a aparição. Prende bastante os jogadores. Olha quem vai chegando de surpresa, hein? É o Try. Vini consegue trazer o Ninja Z. Detroit é o único que sobra contra três. Eliminou o primeiro. Logo a afirmação ali pra cima do menino. Phelps pegou a C4. Vai tentar garantir o plant. Pelo apartamento chega a Try. Pode cair no bait e finaliza o ponto da Imperial 1x0. Ah, né? O Detroit, nesse 3v1, ainda tentou buscar jogo, viu? Ele fez a eliminação de um dos jogadores que tava pela área 2. Pelo timing da rotação do Try. Imaginou que ele viesse pelo chucho ou pelo tapete. Então tentou confrontar ali o Phelps. Só que a movimentação do Phelps foi a mais, viu? O Vigilha conseguiu deixar a Bang. Conseguiu se reposicionar pro Nip. Tirou a cara pra tirar esse confronto aí de 1v1. Esperar o Try chegar pra equipe da Imperial poder jogar junto. Vamos lá. 1x0 por aqui no marcador. Equipe da Galeries na volta. Não teve plant de C4 nesse lado do TR. Vai trazer um econômico. E um alô pro Fernando Quiroz, acho que é isso. Pro Ferrer TV. Salve o Juninho. Olha aí. 9890. O Junco aí, a galera que tá nos acompanhando. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Por aqui a torcida da Imperial é quem vai chegando, né? Acompanhando aí vocês que estão sempre presentes. Nosso queridíssimo Ferrer aí, né? Né, meu querido? Tá aí, presente. Quero pra você, inclusive. Vamos junto. Obrigado aí pela presença. Deixa eu até abrir aqui os portões. Né, porque eu estou de olho. Eu não estava com os portões abertos. Agora sim. Agora sim. Estou de olho nos portões. Estou vendo vocês. Estou acompanhando esse chat maravilhoso. E vambora, hein? Agora porque tem Tomate já aplicando ali, Malotov, prejando o Campanário. Try, pegou a WP. Olha só o que ele tá querendo, hein? É travadíssimo deste Letróide com 78 de vida. A abertura vai sendo executada diretamente ali pela banana. O Pelpera tá marcando. Tem flashbang. O Pelps consegue o contato eliminando o Tchureba. Vai tomar segunda abertura agora. Ninja Z também sofre uma flashbang. É interessante como a Imperial... É uma equipe que tem bastante experiência dentro deste mapa. E meu amigo Vini, pego no pulo. Nossa. Tudo ali no além, viu? Nem juro de veio. Faltura. Vai trazendo logo no jazer. Deixa as mãos que façam manter vivo. Espanta ali a abertura que o Detroit vinha querendo garantir, viu? Botação aplicada pelo Vicente. Detroit já ainda vai tentando forçar essa entrada. Um suporte ali do Tomate. Enquanto o Stelboni vai sendo ponto de corte de rotação ali pelo meio. Aí tem a abertura. Mas quem leva a melhor aqui é o No Way. Já finaliza o jogador. Se torna uma situação de 4 contra 2 da qual a equipe da Galoris... Vai ter que dar aquela segurada, viu? Vai ter que dar uma acalmada, possivelmente... Acho que nem é feio nessa situação guardar armamento. Visto que eles têm apenas uma smoke. Talvez funcione pra entrar no bombe, mas o After Plane te complica, né? Então compensa mais guardar essas AKs. Impedir com que sejam caçados. Porque o ponto é que é da Imperial, viu? 3 a 0. E assim, pelo posicionamento que o No Way tava, né? Acho que a Galoris não imagina que seja aí esse 2-2, né? Esse setup de marcação no CT. Porque se soubesse, até que dava pra tentar, né? Porque seria um 2v2 ali, possivelmente, duas vezes, né? Mas vamos lá, beijinho. Por aqui, a equipe da Imperial garante o primeiro armado nesse CT. Investindo ali pro Bomb 7-B, cara. Por mais ali que o Vini tenha sido pego, a reação do Try foi muito rápida. Ele deixou uma Molotov ali na passagem do Bomb, que foi muito efetivo. O jogador queimou e fez a abertura completamente de lado ali pro Felpera, né? O Felps, ele consegue trazer essa eliminação na tranquilidade. Já deixa o Smoke, deixa ali a flashzinha. O Detroit ficou com medo de tentar trazer uma trade de kill e acabar sendo eliminado na volta também. Sem ter nenhum jogador ali próximo a ele. Não tinha um time muito bom ali de trocação pra trade também. Então, a equipe da Imperial consegue segurar a investida aí nesse Bomb 7-B. Essa Molotov do Try foi muito bem aplicada. E pelo outro lado, tinha um NoWayzão pra segurar qualquer investida aí pra esse Bomb Site dar. Qualquer possível rotação aí pro Bomb Site contrário. Garante uma eliminação importantíssima. Principalmente porque se ele cai ali, né? Os jogadores da Galoris poderiam ter fácil acesso aí pra esse Bomb Site dar. Vamos lá, 3x0 por aqui. Um pause tático pedido pela equipe da Galoris. Queria mandar um salve pra galera do YouTube que tá com a gente também, viu? O Arthur dos Anjos, Ravida Maceno, Gabriel Souza, Anaquinha aí. Canal de Bike, salve. Sorrisinho FPS, Camagic, Eric. Salve, sejam todos muito mais que vendidos aí atrás de transição. Dar o São Breno aí conosco também. Belo, vamos pra outros senhores. Olha o Felpeiro onde tá, hein? Olha o Felpeiro. O Trae conseguiu trazer o Shureba. O Felpeiro tá muito bem posicionado. O Felpeiro pode pegar aqui 3 jogadores. Quem sabe ele travou no primeiro, meu amigo Felps. Dentro da Smoke não dá pra ver nada. E o Del Boni é quem pega a primeira finalização em cima da Impie ali, conseguindo trazer o Felps. Deixando no 4 contra 4. O Trae é o único defensor aqui do Bomb Site da B, hein? É o único jogador aqui presente com uma W. E duas Flashbangs. Já vai sofrer ali Molotov. Tira de marcação pro adversário aqui o menino Del Boni. Trae e se reposiciona lá pra região do caixão. Deixa Flashbang. Tenta pegar uma nova marcação agora em curta distância. Parece que não tem mais Flashbang ali pro party da Galores, viu? É interessante como o Trae já marca mais agressivo. Enquanto o Vini está estando ali o ponto do suporte. Deixa inclusive a HE. Uma Molotov. Que Molotov bem aplicada, inclusive. Até gastarem ali uma Smoke. A entrada vai ser executada. Olha a Trae. Na W. Consegue o primeiro contato. O Vini traz, inclusive, na HE. Acaba sendo eliminado o tomate. Que isso, Vini! Meus amigos, fortíssimo. Traz quatro finalizações pro Pongruão Ace. 4 a 0. A Galores tá em choque. É isso, o Beijinho. Não foi isso. Porque assim, a first kill foi nas mãos do Trae. E por mais que o Vini tenha pego essas eliminações, cara... O Trae ali, ele jogou demais também. Ele pega a first kill, ele se reposiciona. Ele deixa a flashzinha atrás do Vinão. Pro Vinão conseguir mais abates. E além disso, né? Antes mesmo da equipe da Galores dar a cara nesse posicionamento. O Vini já tinha feito uma baita Molotov. Conseguiu uma kill, inclusive, na própria HE. Então, um trabalho de utilitário daqui. Fortíssimo pro flash da equipe da Imperial. Vamos lá. 4 a 0. Tem mais uma vez a Galores tentando a abertura ali pela banana. Mas já sai o Shureba com 40 de HP apenas. Sim, Eduardo. Ao vivo e a cores. Beleza, viu? Um salve pra todos vocês que nos acompanham diretamente da nossa queridíssima nave-mãe, hein? Salve pra rapaziada aí diretamente do Gal. Acompanhando Galores contra Imperial. Que beleza. Tamo junto, viu? O Junto, obrigado aí a presença de cada um de vocês. O contado vai ser executado diretamente ali pela região do carro, na banana. E a Z traz até uma valorização. Vão retornando direção do site A. Do qual o Troy, que anteriormente estava lá no carro marcando de AW, neste round está aqui no NIP. Tem a entrada. Ele viu o Detroit. Ele tem informação. Dá o disparo e finaliza. Tenta a trocação ali, inclusive. Que é isso por pouco. Não encaixa um que é outro da Albone. A entrada vai sendo de interesse no A. Por parte da gala. Os jogadores fazem barulho. Retornam como quem não quer nada. E quando aquele vou, não vou. Pegando os armamentos. Retornam diretamente pro bombo site da B. Da qual o Vini vai ter que segurar apenas na mira. Porque não tem utilitários. Chega inclusive o Felps. Pra dar um suporte. Smoke possivelmente vem no CT. E que é isso, Felpera? Conseguiu trazer uma penalização. O Vini traz da Albone. Tem uma segunda abertura aqui. O Vini consegue trazer o Ninja Z. Sobra apenas o Tomate. O único jogador sobrevivente. E dá uma bala ali no Felps. Tenta encaixar mais uma. Mais a Vini que defende. 5x0. Ponto na Imperial. Tá embrasada. Embrasadíssima. Tá pegando fogo na HUD. A equipe da Imperial. Beijinho. E não passa nada nesse bombo site da B por aqui. Fechadíssimo por parte da equipe da Imperial. Equipe da Galera. Esse por outro lado em choque. Agora vai vir mais um armado pra eles. Tem a WP no Detroit. Tem ali as 4 AKs também pra trabalhar. Do outro lado. Também a equipe da Imperial vem por armada. Inclusive com a economia bem tranquila. A gente vê ali o D-100 com 5900. O T-Ry com 7700 por ali. Então bem tranquilos nesse lado. O ACT até então. De fato. Viu? Até o momento sem dificuldades alguma. Pessoal. Esse primeiro mapa aqui né. Que a gente tá fazendo. Lembrando a vocês. Fazia tempo até que a gente já não tava tendo alguns jogos da SL Challenger né. Porque teve outros campeonatos acontecendo simultaneamente. Principalmente aí o closet do RMR. Muitas equipes tiveram que remarcar os seus jogos da Challenger. E o que acontece? A SL Challenger é aquele formato de campeonato que a gente tem uma fase de grupos bastante extensa. Da qual todo mundo joga contra todo mundo. Duas MD1s. Tá? Então esse primeiro mapa aqui é uma MD1. Não necessariamente é mapfica de alguém. Dali decente. Consegue trazer Ninja Z. Tem ali uma situação de abertura pela região. Tomate conseguiu o Vini pelo Xuxa na realidade. Enquanto isso o decente chega pra defesa. Elignado. Tomate garante o segundo abate. Sobra apenas o Felpera por aqui. E olha. Se o primeiro ponto for pra Galores. Pode jogar na conta do Tomate. Do 4 eliminações. Será que vem esse? Clutch do Felps. Clutch dele. Tela nele. E chegando agora pelo Xuxa. Em curta distância. Tá quietinho. Tá na dele. Tem kit. Tem smoke. Tem flashbang. Tem abertura. Tem a vontade. A experiência. Tá de lado. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Ele traz o Detroit. Sobra ele contra o Tomate. Ele desconfia que o Tomate esteja ali pela região. Darinha. Tomate dentro do bombe. Finaliza. E é Ace do Tomate por aqui. É o primeiro ponto da Galores. É isso, né? O jogador ali acabou o Detroit, né? Acabou aparecendo primeiro. Tudo um bait pra deixar o Ace pro menino Tomate, né? O Felpera imaginou que tivessem de mira cruzada. E de fato, né, era o mais comum aí de se imaginar nessa, nesse setup aí de Afterplant. Eu curti. Vambora, hein? Vambora, porque aqui é 5x1 na tela pra vocês. Temos a WP nas mãos do Try e a WP nas mãos do Detroit. Agora sim, a Galores vai conseguir jogar depois desse seu primeiro ponto. Só que eu vou ser bem sincero, tá? Você traz um ponto aqui, esse 5x1. E logo depois vem esse pause devido à queda do Vini. Será que vai dar aquela esfriada? Vamos ver, hein? Tenta a abertura ali pela banana. Menino chureba. Tenta pegar o seu espaço. Tá ligeiro ali com a banana, enquanto o Felps e o Vini vão fazer na defesa do bombosagem da B. Lá pelo rato vem chegando o Delboni. Já vai se posicionando. Detroit desce no campanário com uma AWP. Ele viu a Smoke. Tenta a abertura, tenta o disparo. Ele consegue encaixar pra cima do Try. Que balaço, Detroit. Que mira! Meu amigo, que precisão, viu? Que precisão. No Way vai se mantendo dentro do bomba e aplica ali uma smoke. Delboni vai se juntando com o seu companheiro Shureba pra entrada na B. Vini aplica muito bem uma smoke. Consegue travar ainda um pouco essa entrada. O Felps ali, né? Tenta chamar essa rotação, mas o Felps ainda tá desconfiado. Que que seja pra A. Fica, não vou, não vou. Pra onde, Felpera? Ali na marcação do arco. Mais entrada vem sendo executada diretamente pra B. O Shureba tá apenas esperando a dissipação dessa smoke pra poder entrar. Alô, Vini? É na sua, hein, meu querido? Tem Molotov, tem Flashbang, os jogadores vão chegando. O Vini tá escondidinho, pode ter o primeiro contato. Tá ligeiro, tá anti-flash. Ele caiu! Inacreditável! E o bomb site da B tá aberto, Rai. Que beleza! Meu Deus! Que beleza! Que round pra se cair, hein, Vinão? F total! F total! Não, não vem botar na minha, não. Não foi culpa minha, não. Ali ele que caiu. Aí não fui eu. Falou tanto. Aí não fui eu, não. Era na conta dele. Sobrou pra mim ainda que tô quieto. Meus amigos, o Lovine. Que... Que... Que abalo, né, Rai? A galera tá chegando, assim, nos últimos segundos. O papel do Vini era apenas impedir o plant de ser quatro. Né? Ganhar no tempo. E aí veio uma... E assim, ele tava bem posicionado. Tinha também ali algumas utilitárias, né? Pra trabalhar, pra valorizar. O Felps, inclusive, tava no funcionamento. Já tava na base CT, só mirando ali o arco. Rapidamente chegaria pra ajudar o Vini. Só que acabou acontecendo aí essa queda. O Vini que ainda segurou há muito tempo ali. Deixou a smokezinha. Né? Um bom tempo tirou ali da equipe da Galerys nessa abertura. Vambora, hein? Vambora, porque por aqui tá um 5x2. Temos o try ligeiro com o AW. Vai aguardando. Consegue o Molotov. Devolve uma na volta. Tenta a abertura aqui o Vini no try. De AW. Consegue o contato em cima do Ninja Z. Tem o Calpeira aqui. Tenta aparecer ali pra defesa. Ele consegue dar a 3 de cima do Shureba. A vantagem é da Imperial. 4 contra 3. Tem a abertura sendo executada lá pelo meio. É o Delbone. Vai se infiltrando na smoke. Decente tirou a mira. Ele que tava marcando o Nip. Enquanto isso, olha o Phelps. Olha o Phelps. Olha esse menino. Olha que menino levado esse Phelps. Olha. Ele deu uma facada no ar. Ele traz o Tomate. O Plante é eliminado por Detroit. Sobra agora apenas dois marcadores. Da Galoris dentro desse lado TR. Sendo o Detroit. E o Delbone. Vão rotacionar pra B. E olha. O Vini aqui vai ter que chegar rápido, hein. Porque o Vini vai ter que segurar na mira. Ele que não tem utilitários. Vai escutando a chegada. Vai escutando as utilitárias sendo jogadas dentro dessa B. Tá marcando pelo CT. Pode ser esmolcado. De fato ele é. E aí vai ter que se reposicionar. O Plante pode muito bem ser executado. Só que o Vini tá afim de arriscar. Arrisca tudo. Pegue a Band. Finaliza o Delbone. É treinado pelo Detroit. Único jogador contra dois. Enquanto isso. Olha aqui onde está o decente. Olha onde está o decente. Vai tentar abertura pra finalizar. Seis a dois. O pão da Imperial. E vamos lá, né. Batida forte ali pela região do carro. Junto com o Phelps ali. Junto com o Try, né. O Phelps fazendo essa contenção. Garante uma balíssima trade kill. E tinha ainda o terceiro player. Fazendo os digitais ali. Pro Phelps garantir mais espaço. Pela região da Balano. Ele acaba ali avançando. Pega muito essa informação. Além de mais um abate. E a rotação do Vinão muito cautelosa, né. No momento que ele vai fazer ali a abertura. Pra tirar o Plante. Pede aquela flashzinha. Deixa nessa situação do AWP inimigo. Garantir aí esse Plante. Esse 2V. Ele que não conseguiu dar um cover ali. Tão legal, né. Pra jogador que estava plantando. E olha, mais uma vez a primeira instalação. Sendo aqui pela região da Balana. Beijinho. A dupla tá insana, viu. Exatamente. Tá sempre se dando muito bem a Imperial nessa abertura pela Balana. Tá conseguindo sempre os abates iniciais. A dupla Phelps. E Try, Vini consegue do Alboni. Aqui só tem Ninja Z. Sai com uma WP. Não tem mais o que fazer. Mais um round que o beijinho rima pra você. É. É o 7x2 aí. Que beleza, hein. E sim, a faca, pessoal. Pelo que eu sei, tá. Eu sei que se você der uma facada na parede. Ela faz barulho do outro lado do mapa. É alto de uma maneira absurda. Agora, no ar, se eu não me engano, dá um barulhinho de vento. Um barulhinho de facada no ar mesmo. Sabe? Não é esse barulho, Rai? Esse assim? Aham. Então. Se eu não me engano, faz sim. Tanto que o jogador acabou olhando pra trás, né? Mas eu não sei se ele tinha olhado pra trás antes ou foi depois dessa facada no ar. Famoso. Acabou sendo depois. Foi depois, né? Então tá aí. Faz esse barulhinho. Mas uma certeza que eu tenho é que se você der uma facada na parede. Se o Ninja Z der uma facada na parede aí, o Try lá do CT vai escutar. Porque eu sei que vai numa altura insana, viu? Vai numa altura insana. Mas aqui sobra apenas o Ninja Z. Tá quietinho ali pelo apartamento. O Try tá ligeiro ali com a igreja. A gente vai acompanhando a tela dele. Counter Strike Cersei. Vocês jogaram, pessoal, o Cersei? Eu confesso a vocês que eu joguei muito 1.6. Joguei. Não tanto quanto, mas joguei um pouquinho do Cersei sim. É esse gol disparado que eu mais joguei, né? O Cersei foi um pouquinho. Joguei bem pouco. O Cersei tinha uma realidade muito insana. Era muito real aquele jogo. Você quebrava as coisas e você atirava no extintor. O extintor... Firrava, né? Era... Era uma tristeza. Era meio realista demais até. Mas eu sempre fui mais do... Joguei bastante o 0.6, mas o que eu mais joguei mesmo foi o CSGO. Joguei... Nossa, o Condition Zero. Meu amigo. Nossa, aí desenterraram, viu? Esse aí desenterrou legal. Eu tenho um CD original do Half-Life. E do 1.5. Tá aí. Guarda que é relíquia, viu? Daqui uns anos isso aí vai valer uma grana, rapaz. Vai dar um profit legal. Olha o decente. Consegue o Ninja Z. Traz o Shureba na USP. Tenta trazer o último contato, mas eliminado pelo Detroit. Ele que traz duas finalizações. Quatro. V1, ele elimina dois jogadores. Me chegando agora é pelo NIP. Tá na WP, tá com 84 de HP. Talvez, num mundo um pouco difícil até, ele garanta pelo menos o plant. Mas mesmo garantir o plant, isso nem implica muita coisa pra Imperial, porque tá se dispondo muito bem dessa primeira metade. Com esse sétimo ponto, tem a vitória parcial. Caso vença o oitavo, que é eminente, né? Basicamente, assim, todo o cenário do round se desenha pra esse oitavo ponto. Ela tá com uma vitória parcial e ainda assim com quatro pontos de vantagem no mínimo. Se a galera sequenciar, será um oito a quatro. O Imperial aqui já fez um belo trabalho nessa primeira metade. O Try consegue trazer o Detroit de oito a dois. Bela disposição da Imp, viu? Tá jogando tranquila. Tranquilidade. Já vai garantir essa primeira metade elástica aqui no lado CT. Decente. Fez a boa ali pela região do NIP, né? Pelo Nilva. Conseguiu boas eliminações. E nesse 3v1 aí, beijinho, deixa o Detroit trabalhar. Porque, afinal de contas, ele que tava no lado TR, né? Gostou da disposição dos meninos. Imperial. Ficaram dois jogadores presetados ali pro Bombe Sesta A. E o Vini, que tava lá pelo Bombe Sesta B, garantiu o posicionamento da banana. Justamente. Deixou, sim, o posicionamento ali do CT completamente aberto. O Detroit poderia ter rotacionado com o Bombe Sesta B. Mas ali era imperial jogar na informação aí. É... Contra... Contra o Detroit. Vamos lá. Oito a dois por aqui no marcador. E o Try já tá cravadíssimo aí. Ele não quer deixar ninguém passar, né? O Try, se quiser trocar o nick aí, pode colocar de pedágio. Meus amigos, olha a cancela do homem. Vem chegando, hein? Tá querendo. Tem ali a abertura. Ele sabe do jogador na banana. Tá ali pela região da caverna. Deixa o disparo. Acaba não aplicando nenhuma finalização. O Ninja Z ainda se mantém aqui pelo meio. O Terebo prepara ali uma flashbang pra entrada no campanário. Bela flash, hein? Bela flash. Só que ela imperial já posiciona quatro jogadores aqui. Pra defender o Bombe Sight A. O Vini vai dar aqui o contato inicial pela região do Nip. Tenta o disparo. Deixa o Detroit ao paro. Numa segunda abertura. Ele acaba não garantindo nenhuma finalização. Acaba sendo eliminado decente. Vini valoriza. Só free smoke no arco. Dentro do Bombe tem o Phelps e o No Way. Olha esse posicionamento. É o posicionamento aqui da promoção, né? Comprei um leve dois. No Way tá bem posicionado. A equipe da Galoris consegue trazer esse ponto, né? Por mais ali que o No Wayzão e o Phelps tenham dado muito trabalho dentro desse Bombe Sight da A. No Wayzão e Kai levou dois dos jogadores. O Phelps ainda levou também mais um. Só que a equipe da Galoris conseguiu trabalhar bem nos utilitários. Fez com que os jogadores ali, CTs, recuassem cada vez mais aí pra dentro desse Bombe Sight. E sentir falta de um jogador desse Bombe Sight dar pela região da areia pra deixar uma mira cruzada. Fazer com que os jogadores da Galoris se preocupassem também com a outra ponta do Bombe Sight. Não só ali dentro do Bombe. Tudo bem, né? Que eu... Tanto os dois jogadores ali, o No Wayzão aparece primeiro e garante as eliminações. A equipe da Galoris não esperava esse segundo player que seria o Phelps, né? Mas no momento que ele pega a eliminação do jogador que vinha pro Nip. E ele acaba sendo espotado. A comunicação da Galoris pra trazer a 3d kill é muito rápida. Vamos lá. 8 a 3 por aqui. Tem recompra, assim, a equipe da Galoris. Né? Vão trazer ali Galil e a Kass. Do outro lado, a Imperial. Com o M4 e a WP novamente. Com o Zotry para esse último round da primeira metade. Vai tentar não deixar essa... Essa primeira metade muito elástica ali pra Imperial, né? Um 9 a 3 aqui pra Imp é o Dream. É a primeira mais uma vez. Primeira eliminação acaba sendo executada pela Banana. No Wayzão consegue garantir o Dalboni. E aí se torna um 5x3. O round se desenha pra Imperial. Garantir o nono ponto. O Tomate talvez garanta aqui no Way, hein? No Way tá muito ralfado. Olha o Tomate. Tenta abertura, risco de disparo. Sabe do jogador adversário. Vem a HE. Do No Way. Acaba não sendo muito bem aplicada. Vai aparecendo ali o decente marcando apartamento. Sofre uma smoke. A Molotov vem aplicada de volta. Vai deixar mais uma Molotov pra impedir a chegada da equipe da Galoris. Tem Flashbang. Enquanto isso, recuaram, viu? Que Molotov aplicado no apartamento. Olha como travou bastante a entrada. O Try. Olha o Try aqui na W, hein? Olha aqui o menino Try. Vai saber ali dos jogadores que chegam pelo Campanara. Arriscou o disparo. Acabou não garantindo. O Detroit já trabalha com uma Flashbang. O Try ainda se mantém bem posicionado. Se junta ali com o Felps. Erro disparo. O Taupeira faz a abertura. Elimina dois. Que beleza, Felps. Que jogada só tem Ninja Z no Clutch. 5v1 elimina o primeiro. Só fraga eu. O Try tá cravadíssimo na WP. Elimina 9x3. Acaba a primeira metade. Que roundaço. Que roundaço, viu? Beijinho. Um dando cover ali pro outro. O decente dá um baita cover pro Noé. Não deixa o player ser eliminado. A Molotov foi bem aplicada. E no momento que o decente consegue fazer os prioritários que espantam os jogadores do palácio. Já tem ali o Try na outra ponta. Fazendo a marcação da saída do Campanario. Ele pega uma informação muito boa. E no momento que ele se repossiciona ao Felps. Já chega em contra dois jogadores. Um inclusive que tava fazendo granada. Pelo erro do disparo ali. Que ele obriga o jogador a se reposicionar. Não esperava um segundo player ali. Junto com o Try. E foi justamente a surpresa ali. O Felps pra cima dos jogadores. 9x3. Agora a gente tem a equipe da Imperial no lado TR aí do mapa. E a equipe da Galoris no lado CT. Sim, meu querido. É ao vivo, viu? Estamos ao vivo pra você. Vem a abertura diretamente na B. Noé consegue trazer o Shureba. Sobra na defesa ali. O Nijazê também eliminado. No round de pistol. A Imperial consegue adentrar completamente a bomba de site da B. E aí vai complicando a situação por completo aqui pra equipe da Galoris, viu? Tem aqui o Decente aguardando a chegada dos demais pela região da igreja. Vai escutando toda a movimentação. Tomate tendo o primeiro contato. Eliminado. O Decente leva a melhor. Sobra agora apenas o Delboni por ali. Pela região do caixão. Eliminado é Detroit. Delboni no que sobra. Contra a 4. Eliminado. 10x3 é a pistol pra Imperial. Mira fortíssima tá com essas Glocks. Noezão fazendo aí o entry por esse bomba de site da B. Equipe da Imperial fazendo a abertura em conjunto pra esse bomba de site. Todo mundo bem juntinho. Um pra fazer a 3 do outro. Não só na entrada, mas também no after plant. Mirinha cruzada pra ajudar o Decente ali. Que era o primeiro contato que tinha com a equipe da Galoris pela região da igreja. Muito bem jogado por aqui, viu? Beijinho. 10x3. Round de force na volta por parte da equipe da Galoris. Nesse lado CT. E precisa encaixar, tá? Se não encaixar é um 11 que chama o 12. É force até o final do mapa. Aqui o Detroit marcando com o seu scout. Pini prepara ali inclusive uma smoke no CT. Belo pixel. Detroit acabou ficando muito ralfado, hein? Cai ali o Ninjazinho na mira do Felps. Vem crescendo a equipe da Imperial dentro do bomba de site da B. A primeira fica ralfado, mas também devolve o dano ali pra cima do Shureba. Vai caindo o Shureba. Sobra a Detroit também eliminada na caída do Troy. Meus amigos, que isso? A equipe da Galoris que forçou vai tomar um 11º ponto. Imperial podendo flertar e encostar num 12º. A gente tá falando de um 12x3, Rai. Que isso? Que isso, Beijinho. É isso mesmo, né? Equipe da Galoris, né? Vamos ver qual vai ser a decisão. Aqui é 11x3 já no marcador. Então, normalmente, depois desse force aí, vem o econômico com parte da equipe CT. Só que esse econômico cede aí o 12º ponto pra equipe da Imperial, né? Nossa, deu, Tony. Recuperou um armamento aí no CT. Vai só esperar essa C4, né? Explodir pra pegar esse armamento. E guardar pelo menos uma. Nossa, uma MAC-10. Mas queria salientar aqui o quanto que o Vini gosta dessa MP7, viu? Jogadores ali de sub de MAC-10, jogador de AK também. E ele puxando aí essa MP7, fazendo a boa pra equipe da Imperial. Vamos lá, 11x3. De Galoris, vem de force total aqui? Será? Acho que sim, viu? Vai ter famas, vai ter um dropzinho, vai ter M4. É, MAC-10 também. Então, um force até o final, viu? Beijinho. De fato, né? Todo round vai ter que ser perfeito agora pra Galoris. O Vini vai chegando já pela banana pra domínio de espaço. Vai tentar trabalhar ali como uma volatóvia. Tentar tirar o posicionamento do Ninjazeiro. Que curta distância. Fica ali com 39 de vida. Equipe da Imperial que cadencia ali a movimentação recuando bastante. Deixa ali seus varados. Talpeira, só bastante alfado. Enquanto isso... Opa, olha a abertura do Tomate. Pega de surpreso no way. Pega, inclusive, valorizar. O mate recua por completo. Vai ficando ali pelo Nip. Posicionado, marcando a smoke. Tenta mais um varado nessa granada, nessa smoke. E aí o Try. Tá pelo meio, junto com o Vini. Vini que troca ali pra uma K-47. Tá na tranquilidade, viu? Ô Billy, esse primeiro mapa é uma MD1, tá? Na verdade, os formatos aqui são sempre de MD1. Então não tem uma MD3 na qual cada equipe escolhe o seu mapa. Moralmente, como o último ban foi da Imperial, ela teve a oportunidade de ou remover uma Nunk ou uma Inferno. Então, moralmente, é um pick da Imp. Mas não teve aquele veto de map pick de MD3. Afinal de contas, MD1. Tá? Olha aqui onde está o Tomate, hein? Olha onde está Tomate. Vini pegou o Shureba. O Tomate não viu. Nossa. O Tomate não viu. E consegue trazer o Felpera. Tenta aplicar a 3 aqui o Try, mas o Tomate leva melhor. Vai sobrando o Decente. Clutch 3, não eliminou o primeiro. Tem que trazer mais dois. Ninja Z. Tá aqui pela banana. O Decente tenta recuar. Conseguiu recuperar C4. Já pega contato. Sabe de um jogador, saiu com 85 de vida. O Decente ainda sai com HP, mas não tem tempo. O ponto é da Galarys 11 a 4. Nossa, beijinha aqui. O Tomate atrasou demais a rotação da equipe da Imperial, né? Eles deram contato ali no bombo de saída da B. O Decente pegou uma eliminação pelo meio. A rotação seria para esse bombo de saída da A. Só que o Tomate avançou muito, né? E ele fez a abertura não só depois que o Decente passou, mas depois que o segundo player também passou para o meio. Apesar deles não terem se encontrado, ele consegue a eliminação do jogador que estava recuando pela banana. Que era justamente o player com essa C4. E ele ainda conseguiu se repulsionar, trazer mais uma eliminação, atrasar os jogadores que estavam no meio para fazer a trade aqui em cima dele. E o tempo já era bem curto, né? Dessa rotação aí da equipe da Imperial. A 11 a 4, a equipe da Galarys consegue pontuar. E na volta, o Imperial reseta aí a economia lá do TR. Vai forçar a Rava, vai forçar a Mach 10. Forçar o que pode. Olha, Ninja Z é quem já finaliza a felpeira. Tenta a trocação aqui o Vini. Pega no relógio. Ele vira o primeiro, o segundo, o Vini! Nossa! Meu amigo Vini, o que você joga? A Tec9 do menino está quente! Que beleza! Vai, Garantina! Vamos sitear por completo aqui para a Imperial. Deixa a Galarys numa situação delicadíssima. Que isso, Vini! Tem informação de mais um jogador. Consegue finalizar. Meu amigo Vini, o que você tomou? Passa a receita, meu querido! Tomate traz no way, mas é um 3v1. O ponto é da Imperial 12x4, é match point. Vini do céu, viu? Que trabalho! Está tendo vaga aí, Vini? Porque que trabalho é esse, hein? Você quer trabalhar com ele, né, Beijinho? Olha! Ensina, ensina! Uma Tec9 é um sonho e não é crime sonhar. O Vini sonhou e trouxe a realidade para a Imperial 12x4 no marcador. E não só sonhou, tá? Porque foi uma 3 de kill muito efetiva. O Phelps era esse primeiro contato ali na Smoke. Acabou sendo eliminado. É, a equipe da Galarys não esperava esse segundo player. E o Vini chega com o seu ataque 9, pega o primeiro player, faz a 3 ali para o primeiro jogador, leva o segundo player, acelera para o bomba e site da Baby. Beijinho, já recupera um AK. Não quer nem conversa, viu? Garante todo esse bomba e site da Baby. Que spray ali para o terceiro jogador para finalizar os abados aí. 3 kills para a conta do Vini. Que nessas duas eliminações garantiu demais esse bomba e site da Baby. Vamos lá, Beijinho. Na volta, força o que pode da equipe da Galarys. Afinal de contas, match point da Imperial. Exatamente. Tem que vir no famoso vamos no que dá, né? É o famoso vamos no que dá. No Way ali está aguardando a chegada dos jogadores pelo campanário, mas ninguém vai aparecendo. O decente também está pelo apartamento, está cravado, esperando. Sofre ali uma smoke. E aqui o Delbone. Com as suas famas. Conta o tomate, deixa a Molotov no meio. O No Way está querendo o dele, hein? O No Way está querendo o dele. Olha o No Way. Pegue a Band. Tem contato. Elimina o Delbone. Sabe do segundo jogador. Querendo ou não é o Vini quem finaliza. Sobra ali o Detroit que finaliza no Way. Olha que chureba. Pega disso no preso decente. Tenta recuperar o Maca 47. Consegue sair, eliminando o Vini. Tem agora sobrando um 3x2. Vai, acaba valorizando. Olha onde o Felps chegou. Hum, não foi. Que timing, ninja. Que timing. E aqui o Try. Está pelo corte de rotação, enquanto o Felps... Ah, o timing, o timing, o timing. Acho que nenhum viu o outro, hein? E olha o Try. Olha o Felps, na realidade. Aguarda a chegada do Ninja. Toma. Toma o que é seu. Sobra o Felpera aqui. O Try, na verdade, tenta o contato por pouco. Não finaliza o Detroit. Ele quer ser 4. Vai tentar a rotação, mas vai chegando o Felpera para desse suporte. O Try chama na responsabilidade. Elimina o primeiro. O segundo eliminado. 13x4 é vitória da Imperial. É isso. Baita vitória por aqui. Um 13x4, né? O início de round ali. Beijinho. Vambora, porque na MD2 está 1x0 para a Imperial. E o Shureba... Inclusive... Manda. Olha, eu vi. Estou sem retorno, ó. Ah, ela está sem retorno. Estou. Olha aí. Bora produção. Está aí, agora deve estar com retorno. Se você falou, a produção ouviu, o retorno chegou. Muito obrigada, produção. Está aí, produção sempre presente. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. Temos aqui o Ninja Z marcando a chegada dos jogadores ali pela casinha, junto com o Del Boni marcando esse A. Vini faz aquela execução de utilitárias direto para o A, mas o contato vem sendo direto pela rampa. No way. Consegue trazer o tomate. Vai distraindo. Aparece o Ninja Z. Dá a flashbang. Tenta o contato, mas valoriza no posicionamento. Enquanto o centrado para a B sendo executada, vai chegando por lá para a defesa, Del Boni. Mas o mundo vai sendo completamente dominado pelo Imperial. Smoke dentro do Monsite. No way. Vai querendo chegar para aplicar esse plant. Acaba valorizando o try. Consegue duas finalizações maravilhosas. Sobra ali apenas o Detroit. Meus amigos, o que é isso? O try de do Alberetas vai fazendo a festa. Eliminado o Ninja Z. Detroit é quem sobra. Sobra contra quatro jogadores. Não tem muito mais o que fazer. E aí, senhoras e senhores, o primeiro ponto do Imperial vai chegando por aqui, viu? Um salve para todo mundo que nos acompanha. Tamo junto aí. Ferrer colando diretamente aqui na Gola de TV. Tamo junto, Mavix. Tá lindão, hein, Beijinho. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. 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 O Capelli aí. Salve, boa noite, pessoas. Como estão? Beijinho em raio. Tamo bem. Tamo na good. Tamo na tranquilidade, viu? Muito obrigado aí pela presença. Descente finaliza o último. Quero o Detroit de 1 a 0 para a EMP. Inclusive, melhoramos bastante, hein, Beijinho? Desde a nossa primeira transmissão aí, né? É. Eu encontrei um vídeo no fundo do baú, né? Uma gravação que eu ficava aí fazendo. Acho que foi uma das nossas primeiras transmissões, minha. E do Beijinho. Cara, é como o tempo ajudou a gente, viu, Beijinho? Nossa, que isso. Que beleza, né? Que beleza. Momentos nostálgicos aqui. Sim. Mas vamos lá. 1 a 0 aqui para a equipe da Imperial, né? A abertura foi ali pela região da rampa, enquanto estava tendo aquele... Aquela exec, entre aspas, né? Do Vini para o Bombi Site da A. A flashzinha ali feita para dar cobertura para o jogador CT. Até que foi boa, sendo que ele deu de cara ali com quatro jogadores. Preferiu recuar. E a equipe da Imperial ganhou muito espaço. E agora, Beijinho? Não tem muito o que fazer não, tá? Porque é econômico da Galeries, ponto da Imperial. Tá aí. 2 a 0. Ponto. Acabo caindo para a imp agora. Olha isso, Rai. Nas mãos do Detroit. Uma WP. Que good é essa, hein, Detroit? Tem colete, viu? Que good é essa? Que good é essa? Eu coloquei a casa no 3 a 0 da Imperial. Meia-noite eu te conto, rapaz. Rapaz. 3 a 0? Acho difícil, guys. Galeries tem muita qualidade de jogo. Nossa, Delbone já traz no way. Olha a casa indo embora aí, ó. Já foi, já foi a porta. A casa caiu. Automate, já consegue felpera. Vai caindo a janela. Vai sobrando agora três jogadores. Eita, aqui caiu a cozinha. Agora vai sobrando apenas a sala e o quarto da casa do menino, viu? Vai perdendo aí, olha aí. Tijolo por tijolo. É, uns 5v2 só sobraram duas pilastras da casa, né? O Tra e o Vini. Tá aí, meus amigos. Era uma casa muito engraçada. Caiu a casa, John. Assim, não deu um segundo que ele mandou uma mensagem dizendo que colocou a casa e já acabou. Tá aí. Tamo junto, John. Tamo junto. Obrigado, hein? Aí depois são os casters que ziccam, né? Tá certo, tá bom. E aí, os dois a um. Tranquilidade, tranquilidade. Eu falei que meia-noite eu ia contar o segredo. Mas o segredo já vai chegando às 8h06, viu? Mais cedo, família. Dois a um, ponta da Galeries. Vamos lá. Dois a um por aqui no marcador. Tra e Vini guardando esses armamentos aí para o próximo round. E nessa sequência teve a tentativa ali pela região do fundo, né? Só que a equipe da Imperial acabou perdendo um jogador por um jogador no momento que tem ali o primeiro contato. Acho que foi até o Detroit que pegou ali a eliminação também. Já apareceu o tomate ali pelo Seacrest. Surpreendeu. Pegou a eliminação. Já recuou. Já valorizou. Deixou a vantagem aí para a equipe da Galeries. E o primeiro ponto chegou. Dois a um por aqui no placar. Beijinho na volta. Tem mais um armado aí para a equipe da Imperial trabalhar. Força tudo. Aí. Acaba forçando todos os armamentos. Todo mundo de AK-47. Tenta a abertura do Vini aqui pelo fora. Acravadíssimo o Detroit na W, hein? Acravadíssimo o Detroit. Finalizou. Aí é que foi isso. Aí é que foi tranquilo. Mas olha no way. Olha no way. Da flashbang. Finaliza. Só tem tomate. Meus amigos. Só tem tomate. A Imperial vai tirando até o extrato aqui da Galeries, viu? Meus amigos. Contra três jogadores. Tomate é quem sobrevive. Decente já está marcando ali a chegada do Terra. O Try deixa uma molotov. Na verdade é a flashbang. O Try tenta a aparição. Elimina o Decente. É treinado pelo Try. Três a um. Terceiro ponto para a Imperial. Nem o extrato do tomate sobrou, viu? Pois é. Está zerado ali o extrato, viu? Acho que... É quase que o saldo negativo. Mas vamos lá, beijinho. Três a um para o Imperial. Por mais ali que o Detroit tenha pego a eliminação ali pelo fora, né? Na tranquilidade. O jogador fez a abertura ali no shift. O Noe acabou infiltrando ali na frente do Terra. Que foi justamente isso. Quando o Detroit foi se repulsionar, o Noe consegue a eliminação decente. Dá um cover também para o Noe. É muito bom. E a dupla consegue trazer o round de volta aí para a equipe da Imperial. Setam três a um no placar. Na volta, a equipe da Galoris reseta a economia. Vai trazer M4. Vai trazer famas. MP9. Sem AWP. Inclusive, ali nas mãos do Detroit, viu? Olha, a Try está ali posicionada para deixar uma flashbang. Possivelmente para uma entrada do Noe, hein? O fato do Noe é que vai dar esse entre no mundo site A. Está chegando. Olha o monstro. Olha o bicho Vino. Olha o bicho Vino. Dá-lhe Noe. Não clicou nada. Eliminado. O Vini traz Ninja Z. Mas é o decente que trade é para cima do Shureba. Sobra aqui o Detroit. Tenta a aparição. Eliminado. Só tem Delbone. Contra dois. O Delbone está na smoke. O Delbone está na maldade. Finaliza o decente. Rola trade do menino Vini. 4 a 1. Ponta da Imperial. Trade rápida aí do Vinão para trazer essa eliminação. Para trazer o ponto. A equipe da Imperial muda ali a investida dessa vez. Vai em direção a esse Brombsite pela região do Metal. Pela região do Miolo. Trades efetivas. E principalmente essa última. Pega a informação. O Vini já abre rasgando ali. O jogador garante por aqui o quarto ponto. E assim. Além de tirar todos os armamentos da equipe da Galoris. Vão precisar trazer ali um econômico. Então chance da Imperial de trazer já um 5 a 1. De começo de primeira metade no lado TR. Está na tranquilidade a equipe da Imp por aqui. Meu amigo. Eu ouvi hein Delbone. Eu ouvi essa bagunça que você fez. Esse que é outro. Está aplicado para cima do Phelps. Sofre o Molotov e Delbone. Tem que se reposicionar. O Try está aqui ligeiro. Está marcando. Vai crescendo para o galpão. Olha a Try. Pediu a Flash Bang. O Try vem curtando a distância. Está querendo o contato. Já finaliza a Delbone. Vai sobrando agora 4 contra 3. Só tem 3 jogadores sobreviventes. Para a equipe da Galoris. Tomate. Tenta aparecer ali com o Detroit. Detroit que tem P250. Muito bonita por sinal. Sofre uma G&E. 25 de HP. Vai tentando aparecer. Não está querendo muito sobreviver. Agora sim. E sobreviver. Valorizou. Salve Guto. Estamos na Gude. Obrigado aí pelo carinho. Pela presença. Trazendo essa moderação maravilhosa. Junto do King. Junto do King. Detroit e Tomate. Estão juntos. Estão quietos. Na dele. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas aqui não tem conversa. Não tem para onde correr. É o 5x1 da Imperial. Está legal, né? Imperial está legal aqui. Está jogando muito bem. Os jogadores vão tentar marcar as saídas. O decente pode ter uma finalização. Olha lá. Leva o primeiro. Leva o segundo. Que beleza de spray indecente. Que maravilha. Olha lá. O ponto era aí. 5x1 no marcador. É isso, Beijinho. Não deixa passar nada por aqui, né? Só o Deoboni ali que conseguiu emplacar um que é outro. Mas a equipe da Imperial, né? Não deixou... A balagem leva com tranquilidade aí o ponto. É... E garante por aqui o quinto... O... Seu quinto ponto, né? O 5x1 no marcador. Na volta, round armado por parte da equipe da Galeries. Novamente ali o Detroit com sua AWP. Gostante dos players ali de M4. A equipe da Imperial que tá acertando bem. Olha, tá trabalhando pelo fora. Olha, pela região do miolo. Pela metal, né? Pela rampa também. Foi o que aconteceu ali o pistol. E olha, por aqui o Shureva já faz esse primeiro abate. Level decente. A smokezinha acabou dividindo muito ali a equipe da Imperial. Não possibilitando aí a trade kill. Olha, a gente tem Belboni que tenta a finalização, só que Felpera leva a melhor. Tenta aparecer Ninja Z pra defender aqui pelo terra. Detroit tentou o disparo na W. Também não conseguiu aplicar nenhuma finalização. Alex os 24 de vida tá na conta agora do Ninja Z. Ele que vai ter que defender muito bem aqui o metrô. Que isso, Vini? Que ignorância! O Shureva traz dois. Ele acaba eliminado pelo No Way. Sobra um 2v2. Vem Detroit de AW pra defender essa B. O No Way vai recuperar C4? Será que vai pra A? Será que vai subir pelo duto? Vai luteando ali as utilitárias que ficaram no chão. Tem a defesa aplicada do tomate em cima do bomb site. Enquanto isso, Detroit ligeiro na rampa. Vai rolar abertura pelo vidro aqui, dará pelo Felps. O problema é que possivelmente o No Way vai ter que fazer a abertura pra distração. Então lá, tem contato. Sobra apenas o No Way. É aí o No Way e o Felpera podiam ter jogado mais juntos aqui, viu? Bom, o No Way vai subir. Vai tentar o plant. É um clutch dificílimo. 21 de HP. Traz a C4 posta ao solo. E agora retake por parte da Galeries. Tomate e Detroit vão jogar juntos. Hum, olha pra onde vai No Way. Olha pra onde vai o No Way. Ele pode encontrar o primeiro. Ele finaliza o Detroit, mas a trade do Tomate é imediata. 5x2, o ponto da Galeries. Ainda bem que o Tomate tava esperto, viu, Beijinho? Porque quase que o No Way encaixa ali, né? Quase que enfileira ali os dois jogadores pra mira do No Wayzão. E vamos lá, né? A equipe da Galeries, no decorrer do round, tava morrendo assim um de cada vez, né? A gente viu a equipe da Imperial sempre na trocação com dois ou mais players, né? Tanto ali pela região do fora, quanto ali na descida do Secret, né? Conseguindo isolar esses confrontos. O único ponto ali que faltou foi, de fato, na abertura do Bombside. A gente tá vendo no momento que o Felps ali quebra o vidro, que vai dar a cara, que pega ali no primeiro estreito, ele pegou a informação, abrir junto com o No Wayzão, né? Fazer a abertura ali em conjunto pra tentar punir o jogador que não aconteceu. Mesmo assim, o No Way ainda consegue, no clutch, plantar essa C4 e deixar um risco aí pra equipe da Galeries tentar resolver. 5x2 por aqui no placar, tô sentindo falta da equipe da Galeries, algumas trocações ali, mas em conjunto, principalmente pela região do fora, viu? Eles tão, a maioria das vezes aí, saindo com a First Kill, né? O Shreba tá conseguindo trazer esse primeiro abate, mas mesmo assim, você vê que a equipe da Imperial ainda tá dando trabalho na finalização aí do round. É um Vini querendo desenvolver pelo fora, mais uma vez o decente, a primeira série eliminada da Imp. Tem a quebra da Smoke, o Vini consegue se proteger, acaba não sendo avistado. No Wayz se mantém lá pelo miolo, tenta disparos na Smoke da Albone. Muitíssimo obrigado ao G Cruz Dev pela mensagem, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho, meu querido, de verdade, de coração, tamo muito junto, viu? Tamo junto demais. Ninja, azeite, tomate, vão fazendo estrago. E aí o trai quem sobra, junto com o No Way, o ponto vai caindo pra Galeries, aí sim, hein? Vai conseguindo sequenciar pontos aqui, a Galeries. Salve, Miura! Também presente com a gente aqui no chat do Gal. Tamo junto, não apenas você, a galera da Galeries TV também, o Mavix, o BW Mestre, Júlio Valente, Diego Oliveira, Alkigoss, JB. E no YouTube, nosso queridíssimo Renan Machado, Mundo Misterioso, Thiago Tobias, PK, Kelvin, João Ferreira e o Sr. Thiago. Tô junto. Ah, tamo junto, hoje é cruz de dev, tamo junto, meu querido. Ah, chega, eu fico sem jeito, mas vamos lá, né? Eu não sei reagir. 5x2... É, também não, viu? Eu fico toda boba. Mas vamos lá, 5x3 no placa, a equipe da Galeries consegue trazer mais um ponto por aqui. Né, o Floreber fazendo esse trabalho aí de first kill, né? Tá rendendo uma boa vantagem pra equipe da Galeries nesse início... A cada início de round que tá se acontecendo, né? E mantém essa vantagem, né? A equipe da Imperial, inclusive, guardou armamento aí pra um próximo round. E a equipe da Galeries tá chegando, tá encostando, já chamou esse terceiro ponto aí. Tão tentando recuperar ainda nesse lado CT. Mas pro Imperial, se parasse num 5 aqui, já tava de bom tamanho nesse TR. Mas, né, pelo jogo que eles tão trazendo, sinto que ainda cabe mais, viu? Né, e o Try por aqui já traz a eliminação. Nossa, e tem a 3 do Detroit pra cima do No Way, viu? Exato, viu? Ligeiro. Já vem ali um 4 contra 4. E o posicionamento que pega aqui o Try, na W. Olha, na W ele finaliza o Detroit. Que beleza, Try de posicionamento. Que beleza de abate, que beleza de vantagem numérica vem aplicando o Imperial. Enquanto o tomate vai tentando se dispor através do Smoke. Segue pegar ali um belo espaço, uma bela informação. Viu que pelo fora não há ninguém. Tem a abertura pela rampa sendo aplicada. A gente tem um Ninja Z. Tá ligeiríssimo chegando ali. Pela B, viu? O Ninja Z ainda vai tentando se posicionar. Olha onde está tomate. Ai, 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 tomate do céu. Traz o primeiro. Que isso, Try? Que bala o Shureba 3 do round. Vai pegando fogo. Shureba na defesa. Vai aguardando a chegada do Vini. Tem a abertura. Ele finaliza. Que roundaço da Galoris. Shureba dos tomatados. 5x4 no marcador. Que isso, beijinho. Round repleto aí de jogadas individuais, né? O Try, ele consegue boas eliminações com a WP. Um baita no scope nessa última kill. O tomate, ele avança. Pega toda a informação. Acabou caindo ali, mas ele fez a boa. Deixou ali num 2v2, né? E quando a equipe da Imperial vai fazer a abertura pro bomb site, aí encontra o Shureba dentro do bomb site. Ele que traz as duas finalizações da equipe da Imperial. Pune tanto o jogador que vinha no metal quanto o da casinha. Duas boas kills aí pra garantir o quarto ponto. E quem sabe o quinto, tá? Porque a equipe da Imperial na volta vai precisar trazer aquele round de pistolete. E dá ele tomate. Consegue finalizar o Vini. Vai se mantendo ali atrás da caixa. Tenta a finalização. Vai trazendo mais uns abates. Sobra apenas dois jogadores. É treinado pelo menino Try. Ele que tá de P250. O Detroit tá de AW. Não pode perder, meus amigos. Perdeu a W2v2. Olha a complicação. Clutch 2v1. O Ninja Zé consegue decente. O Try. Precisa se manter vivo. Ai, ai, ai. Try eliminado. Ninja Zé leva a melhor. 5x5. O Imperial tá em choque. É isso. O Ninja Zé ainda ficou ralfado ali, né? A equipe da Imperial ainda deu esse susto aqui nesse pistolete. Beijinho. Mas a eliminação veio. A equipe da Galoris já consegue ali trazer quatro rounds de sequência. Se recupera de um 5x1. Traz esse 5x5. A equipe da Imperial é em choque. Aqui tô sentindo falta dessa nuquezinha, daquele pause tático, né? Na inferno a gente teve, mas no começo aqui tô sentindo falta. Tanto por parte da Galoris, né? Aquele momento que tava ali é um 5x1. Como agora da Imperial, né? Que já tomaram quatro rounds de sequência aqui. Que sim, foram aí no detalhe, viu? Sendo motov setadas por aqui. E a equipe da Imperial trabalhando ali pela região do miolo, viu? Decente traz chureba, traz tomate. É um 5x2. Vai caindo o felps na mira do Ninja Zé. Tenta a trocação agora, Vini, dentro da smoke. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, Vini. Que isso, Vini? Toma um balaço do Delbone. Decente vai chegando. Ai. É o round das Smokes. E quem leva a melhor aqui é o Ninja Zé. Só que decente treino primeiro. O Delbone já finaliza. Sobra mais uma vez. Agora try no clutch 2v1. Único jogador. Sabe que um tá posicionado pelo Terra. Falta descobrir onde está esse segundo. Esse segundo é o Detroit. Ele que tá de AWP. Troca os armamentos ali a Galoris. Try tá no clutch. Não tem AC4. Não tem favorecimento numérico. Tem apenas duas utilitárias. Duas flashbangs. Vem entrado. Olha a try. Olha o try. Olha o try. Fala dele. Tá marcando. Tá ligeiro. Tá ligeiro agora com o Terra. O time não favorece o ponto. Olha a Galoris. 6x5. Embrasada. Vamos lá. Já são cinco rounds em sequência. Aqui a equipe da Galoris que não começou um round muito bom. Avançou ali pela rampa. O decente conseguiu unir. Fazer duas boas eliminações desse avanço da equipe da Galoris. E aí faltou usar ali a vantagem numérico que tinha de jogar junto. Acabou tentando marotar nas smokes um por um. Primeiro o vinão ali acabou sendo eliminado. O decente tentou trazer aqui o na smoke também ali marotando. E a equipe da Galoris saiu com essas eliminações. E nesse 2v1 aí jogando junto. Por mais que o time não tenha favorecido muito o try também. Viu, beijinho? Round rápida aqui pela Luterra. E dá ali da Mona. Já 30 pra cima do Phelps. Vem no way. Vai clicando. Vai pra cima. Que isso, meu amigo? Tá jogando Fortnite? Tem um abate agora do Tomate pra cima do jogador no way. Vem a passagem agora da Imperial pela região do metrô. Chegando lá pra B. Eliminada a Ninja Z pelo decente. Sobra agora a Shurebe Tomate. Tomate vai ser o primeiro contato nessa B. Chega pra defesa. Arrisco dispara. Eliminado. Alô, Shureba. Você é o único contra 3. O que você vai fazer? Vai tentar garantir? Último Roger nessa primeira metade. Tem que ir pra cima. Não tem por que guardar. Acabar na HE. Acaba sendo avistada. Espotado. O try vai tentando garantir o contato. Shureba tem flashbang. E também Smoke. O que tenta uma segunda abertura. Não consegue. Tá travado dos dois lados. Troca o armamento. Chama o try me 4. Elimina a decente. Vai aguardando. Olha o Shureba. Eliminado. 6x6. Acaba a primeira metade. Agora sim. A equipe da Imperial. Conseguiu jogar bem. Jogar junta. Viu? Nesse round. Beijinho. Teve a trocação ali pelo fora. Né? O Noeizão de Mach 10. Passou no voante. Teve um jogador também que passou pelo terra. Chamou atenção pro Bomb Stardust. Enquanto isso. Tava acontecendo a passagem pelo Seacross. Deu tempo de um jogador. Inclusive da Imperial. Se posicionar pelo duto. E já trazer um corte de rotação. E aí a equipe da Galeries foi caindo um por um. Primeiro jogador do duto. Né? Os dois que sobraram. Fazendo abertura em times diferentes ali pela rampa. Né? Poderia ter esperado o seu companheiro pra jogar junto. Não fez. Eram dois jogadores já saindo do Breaking Bad ali da equipe da Imperial. Já fazendo essa marcação. Né? Duas miras contra uma. Fortíssimas. Por aqui a trocação é pelo fora. Eita. Tentou fugir. Não deu. Viu? Travou. Tentou fugir. Não deu. Turema vai tentar a marcação direta pra ele. Opa! Achei que ele iria pro terra. Mas não. Ele vem aqui pro vestiário. Ele vem pro vestiário. Quebra ali a janela. Finaliza a Vini. Que beleza. 4v2 se favorece aqui a equipe da Galeries. Só tem no E. Eliminado. 7x6. O ponto da Galeries. O Guto. Ele perguntou ali. 6 de TR. Tá ruim? Meu amigo. 6 de TR na NUC. Não tá lê Liminha. Não tá lê Michel. Não tá lê Velho Vamp. Não tá lê BT. Tá legal, viu? E não tá lê Laux. Não esqueci do Laux. Tá legal. Aqui tá legal o 6 de TR. Sim. O 6 de TR tá na good demais, né? Pra equipe da Imperial. Vamos lá. A equipe da Galeries nesse pistol conseguiu dominar ali o fora. Fazer boas eliminações. Cortar toda a rotação. Né? Também, né? Não deixou o Phelps repulsionar. E agora vamos fazer uma passagem rápida ali pelo Duto. Acho que o Vini acabou escutando aí essa passagem. De fato, né? Tenta descer aqui no way. Acaba queimando. Lá pela B o no way eliminado. Vini chega na Zeus. Tá querendo, né? Se a gente consegue nem dizer... Olha o Vini! Que? 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 NT, beijinho. É. NT, sim. Era pra ter feito a eliminação, viu? Aham, NT, é. Nem tentou. Aham. NT demais. Nossa, e detalhe. Parece aquele tipo de jogada que você fica cravado. Nossa, era uma friquil ali, cara. E sabe quando você tá cravado. E dá aquela coçadinha, sabe? Na cabeça. Né? Dá aquela tirada do mouse rapidinha. Parece que foi isso, viu? Mas tá lá. O ponto é da Galeries 8x6. Bando beijinho. Mas por quê? Ah, pelo menos. Pela piada do legal. Ah, mas é boa. É boa. Péssima piada. Conta mais. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Eu gosto desse jeito. Legal, legal. Legal. Viu? Até a Raia levou. Legal. É isso. Eu tô só repetindo a piada que você fez. Não tô dizendo que ela era legal, mas você não tava falando que a piada era legal? Legal. Legal. 8x6 por aqui. Equipe da Galeries leva o pistol, leva o próximo. Agora vem o primeiro armado aí da Imperial nesse lado do CT. Vamos que vamos. Pra ali a risco varado, você é eliminado pelo Tomate. Nossa. Esse decente tá marcando ali o metal. Ai, ai, ai. Que beleza, decente. Traz Tomate. 4v4. Delbone. Olha ele ganhando fora, hein? Olha o Delbone. Passou pro 5. Mas tinha um Phelps. Eu não vi o Phelps ali, mas o Delbone viu, hein? Sofre a Molotov. Se reposiciona. Vantagem numérica pra Imperial agora é jogar em cima disso. Enquanto isso, você tem um Shureba desenvolvendo o round lá pela rampa, pegando o espaço dele. Phelps também traz um Detroit. Ninja Z. Tá querendo. Olha o Phelps como ele é liso. Phelps, você é liso. O Phelps, ai. Ele é maldoso. Mas o Ninja Z é mais. Acaba finalizando na Mac 10. Pego no pulo. 2v2. Passagem pra B sendo executada. Olha o Vinão. O Vinão pode surpreender, hein? O Vinão pode surpreender chegando pelo Secret. Ele tem que chegar rápido. Tem que tomar cuidado com a movimentação aqui do Menino Vini. Porque os jogadores já podem desconfiar de uma chegada pelo Duto. Molotov aplicada na porta dupla. C4 vem sendo porta ao solo pelo Ninja Z. Acaba sendo apontada. Tem um Shureba marcando o cover. O Decente tenta abertura. Ai, ai, ai. O contato é simultâneo. Vem chegando o Decente e traz o primeiro jogador. 1v1. Eliminado pelo Shureba. 9x6 é ponto da Galoris. Nossa, não tinha informação desse segundo player, né? Acabou fechado ali. Quem fez a trocação com o Viní foi justamente a 3 ali do Decente. Um menino Ninja Z. E a equipe da Galoris consegue garantir mais um ponto. Já são 3 rounds em sequência aí nesse TR. Acaba que tira todos os armamentos da equipe da Imperial também. A Imperial volta com aquela meia compra. Vai trazer aquelas solas. BGT MP9 nas mãos do Decente também. Famas aqui na mão do Phelps, né? Por ter feito mais eliminações no round passado. E força também um pouquinho mais, viu? 9x6 a equipe da Galoris virou nesse placar, né? Traz aí esse avanço nesse TR. Estão se encaminhando bem, viu? Está indo bem. Muito diferente de uma Galoris que a gente acompanhou numa inferno. Shureba sendo um jogador bastante impactante. Inclusive, 13x8 tá o menino, viu? 13x8. Nossa, o queridíssimo Shureba. Inclusive, Shureba aí, ele vai fazendo parte. Eu vou até puxar aqui pra gente. Não, não faz nada. Diria que ele faria parte das nossas mirinhas jovens, dos adolescentes. Mas ele já tem seus 20 anos, viu? É jovem ainda, tá, guys? 20 anos ainda é jovem. Mas já não está ali mais lá. É claro, né, Beijinho? Mas já não está ali na casa dos 16, 17, né? Ali na mirinha adolescente. Olha a Phelps. Phelps Ninja Z. Olha aqui. O Phelpera traz a melhor. Consegue ser com uma K. Mas ele não pegou a K. O Phelpera ficou com a Famas. O Phelpera ficou com a Famas tendo a oportunidade de pegar uma K47, hein? E aí, Phelpera, mostra pra gente o que você faz com uma Famas, viu? O No Way? Não entendi. O Phelpera podia ter pego uma K, dropar a Famas pro No Way, mas preferiu o armamento que se tem. Trai, consegue tomar. Te decente, vai querendo chegar. Detroit tenta desenvolver o round. Mais um No Way, finaliza. Só tem Delbone. Mostra pra gente, Phelpera, como se joga com uma Famas. E ele mostra. 9 a 7, o ponto na Imperial. Poderia ter outros jogadores ali na saída do fora também, né? Beijinho justamente pra punir ali o Phelpera na saída do vestiário, né? Você vê que o Ninjas ali, quando ele é eliminado, não tinha avançado ainda pra região mais perto, mais próxima da rampa. Ele ainda tava ali, né, abaixo do catch. Então, fica naquela coisa, né? Vai que eu pego o armamento, vai que tem um segundo player ali mirando. Ele já se repulsionou muito bem ali pro Bombside também. A leitura da Imperial, né? Dessa rotação pro Bombside também foi muito boa. As pistols aí cantando e o Palpeira de Famas amassando. Por aqui já tá no 4x4, viu? Trocação acontecendo. Exatamente. Tomate já finalizou ali o Phelps. Tenta, inclusive, um disparos aqui nas morgens decente. Deixou o Tomate bastante ralfado. Gente que não poupa balas, viu? Tá lá, ó. É o tatatatatatá. Ah, achei que teria mais um tatá. Não teve. A entrada vai sendo executada pra rampa, ao que tudo indica. Vai ser na conta do No Way. Vai ser na conta do No Way. Ele que tá cravado ali com a sua K47. Vem a Flash Bang. O jogador acaba cego. Tenta o repolicionamento na abertura. Eliminado. Caem os dois defensores. E aí só tem decente Vini. A equipe da Galoris vai chegando ao décimo ponto. Decente sofreu ali a smoke. Conta abertura. Consegue trazer o Ninja Z. Pode, inclusive, trazer o Delbone. Delbone tá muito ralfado. Não apenas o Delbone como o Tomate. Decente arrisca varado. Vai tentar se aproveitar desse smoke. Ai, decente. O que você quer fazer? Ele traz o Delbone. Tem o plant sendo executado. Ele chama no 2v2. Olha o round que o decente vem garantindo. Junto agora com o Vini. Deixa a C4 ser um pouco mais desenvolvida. Vai querendo ganhar tempo nessa dissipação de smoke. Vini tá bem posicionado. Vem a entrada. Acaba caindo o Detroit. Tomate trade. A decente tem informação. Vai ter que fazer abertura pela porta. Tenta abertura agora a decente. Sabe que o jogador tá atrás do bombe. Tá na conta do decente. Mas Tomate é o nome da fera. 10x7. Ele picha o corpo. Ponta da Galoris. Que é jogo, viu, beijinho? Que é jogo. 10x7 por aqui. Round muito close. Né? Pra ambas as equipes. E assim, a Galoris que fez a vestida pela rampa. A flechezinha foi muito boa. Noezão ficou ali sem ter muito o que fazer, né? O Troy tentou ajudar, mas tinha marcação dupla. Quatro jogadores ali fazendo essa marcação da equipe da Galoris. Justamente pra essa passagem. Duas boas. Dois bons abates. O decente salvou demais ainda o round pra equipe da Imperial. Ele consegue duas eliminações antes dessa sequência plantada. Ele consegue valorizar, né? Pra depois o Vini chegar a tempo. Garantir também mais uma eliminação. Mas o Tomate aqui, crucial, viu? Ele faz a trade do Vini. E mesmo com pouco HP, ainda finaliza ali o decente. O decente, inclusive, que deu a volta pra fazer a abertura pelas portas duplas. Só que quando chegou lá, a porta tava fechada. Precisou que teve que se espotar, né? Na abertura, então, deu essa informação auditiva aí pro Tomate saber de onde ele vinha, né? Porque o Vini, que ficou pela região do Brook Badge. Posicionamento em que o decente tava jogando. E o decente arrudeu ali pra região das portas duplas. Só que tava fechado o beijinho. Acabou atrapalhando ali um pouco a jogada, né? Da finalização do round pro decente. Vamos lá. 10 a 7 por aqui. O Imperial na volta vai trazer aí mais um round armado. Pause na sequência, né? E você falou ali do Shureba, né? Mas o Tomate também tá fazendo a boa, tá? Os dois jogadores ali. Teve round, inclusive, na primeira metade ali que a equipe da Calor estava no CT. Foi muito mérito aí do Tomate esse round também. Inclusive, fica na ponta dele. Olha, tentar a abertura ali, Felpera, pelo fora. Dando uns disparos no Smoke. Acabou não aplicando nenhuma finalização. No Way também tá chegando lá pelo Cat pra auxiliar. Felpera acaba eliminado pelo Ninja Z. E olha, se numa inferno a Imperial conseguisse dispor de primeiras eliminações pelo posicionamento chave lá, que era a região da banana, aqui é a Gellorys que vem garantindo as primeiras eliminações no posicionamento chave da NUC, que é o fora. E da mesma forma que a Gellorys forçava por lá e saindo desvantagem, aqui a Imperial vai fazendo o mesmo. Olha a Trai. E a W. Tenta com o Tati já finaliza o Shureba. Consegue essa primeira finalização. Delbone vai trabalhar ali com a utilitária pra tentar tirar o Trai de posicionamento. Vem inclusive uma Molotov, o Trai avança, tenta agora recuar, valoriza, sai com 56 de vida, mas ainda tem um decente ali pra dar suporte nessa segurada. Aguardando. Delbone já pegou a informação, acabou não vendo nada. Vai tentar a abertura. Decente finaliza o primeiro. Vai tentar apontar todo o segundo. Também consegue finalizar. Eliminado na conta do Ninja Z. É um 3v2. Vantagem número que é pra Imperial. Pra tentar trazer esse oitavo ponto. Olha a Tomate. O time não favorece. O Vini finaliza. Só tem Ninja. Único jogador sobrevivente contra 3. Pega Molotov. Tem um AK. 44 de HP. Vai tentar jogar. Chega ali pro Breaking Bad. Vai tentar pelo menos o plant de C4. Faz a abertura na porta. Tenta inclusive clicar. O Vini também tá posicionado chegando. Trai cravado na W. O Vini vai tentar o contato. É o Trai quem finaliza. O ponto é na Imperial 10x8. Mas teve plant na Galoris, viu? Ah, teve plant na Galoris. O que facilita aí pra eles no próximo round. E assim. A trade ali no decente demorou pra acontecer, viu? Acabou fazendo abertura 1 de cada vez. Muito pelo fato da equipe da Galoris estar preocupada com a abertura do Trai na outra ponta. Nessa mira cruzada ali. Na descida do Secret. Só que o Trai acabou tirando a cara completamente. O deficiente fez a boa. Fez duas eliminações antes de cair. E ali o corte e a rotação. O Vini tava espertíssimo. E garantiu esse belíssimo abaixo aí. Pra deixar a equipe da Imperial não só na vantagem. Mas na tranquilidade. Pra trabalhar na rotação. Pro bombe set da B. Vamos lá. 10x8 no marcador. Na volta. Galoris vai forçar. Vai trazer ali as pistolas. Viu? Os pistoletes. Tem ainda um H ali nas mãos do Ninja Z. E aqui pode ser o round. Que a equipe da Imperial. Acha aí. Pra chamar esse empate. Pra chamar o 10x10. Tá ali o Detroit. Consegue trazer o felpera. Vini. Vini fez barulho. O tomate tá ligeiro, hein? Ah. Olha o tomate. Olha o tomate. Que good tomate. Sobe, Vini. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Tem um tomate aqui bem posicionado. Decente consegue finalizar o Delborne. Tem a trocação do Detroit. Eliminando o decente. Logo na volta. Um 4 contra 3. Tá. No way. Único jogador pra defender uma B. Se posiciona ali no Batman. Vai aguardando a chegada. É na sua conta, hein? No way. Aqui é contigo. Chega a try. Pro auxílio. Na W. Traz o Ninja. Vini vai querendo garantir também os passos lá pelo miolo. No way ligeiro com a porta. Dupla. Detroit tenta a abertura. No way bem posicionado. Já finaliza logo na volta. 3 de 2. Posicionamento muito bom aqui na Gibraltar. Isso é imperial na realidade. Mediário no way. Vai querendo arriscar. Consegue trazer o Shureba. No way vai sendo o nome do round. Onde deixa flashbang. O Tomate tá no clutch 2v1. Único jogador de Tech N9. Já espotado. Já avistado. Basta apenas ser finalizado. No way é quem finaliza. 3 abates. 10 a 9. O ponto é da imperial. Ainda recupera a WP. Nossa. Salvou demais, tá? Porque a equipe da Galeries começou o round bem. Fez a punição do Phelps. O Vini ficou com 4 de HP depois daquela trocação ali no duto. Só que o no wayzão se posiciona muito bem pelo Batman. E o try chega pra ajudar o companheiro. Fica cravado ali na região do vidro. Então ele consegue esse primeiro abate importante pros jogadores não acelerarem pra cima do no wayzão. E o primeiro abate do no way é justamente o jogador que estava com a C4. Né? Depois ele consegue isolar cada confronto. Trazer as eliminações finais. E o nono ponto da equipe da imperial chega por aqui, beijinho. 10 a 9 no placar. E a equipe da Galeries vai trazer na sequência um round E com o nome. E ó, o decente tá marcando aqui o metal. Trabalha inclusive com uma smoke pra impedir qualquer jogada do tomate. A imperial que posicionou um setup mais forte de marcação nessa A. Talvez suspeitando de fato de uma execada aqui da Galeries. Que parece que é o que vem acontecendo, hein? O Delbone ali que tá posicionado pra fazer essa entrada vai ser na tela do Vini. Aqui é na tua tela, Vini. Tamo contigo. Tamo aguardando. Será que clica? Será que tem aquele spray? Leva o primeiro, o segundo vem na conta, o terceiro por um pouco não encaixa, Vinão. Tem a informação, Detroit é quem sobra 10 a 10. Tá tudo igual no marcador. 10 a 10 empate na tela aí pros senhores, né, Vinão. Baita spray pra segurar os jogadores aí da região da casinha. Tendo a ajuda ali dos seus companheiros também na tranquilidade pra cima desse round econômico, né, da Galeries. Beijinho. Agora tudo empatado por aqui. E quem tem o melhor aí na economia é a equipe da Imperial, né? Você vê ali o Vini com 6k, o Troy também. Então pra essa finalização de mapa tão na tranquilidade. A equipe da Galeries encontra a partida aqui presa pontuável. Se não vai vir reset atrás de reset. É, meus amigos, olha, aproveitar aqui, noticiar a vocês, tá? Os fãs da banda Linkin Park, né, que saiu ali aquele timer e tudo mais, acaba de ser confirmado, viu, Rai? Manuel Gomes, mais conhecido como Caneta Azul, não será o vocalista de Linkin Park, viu? Ah, legal. Tá confirmado aí. Que pena, beijinho, que pena. Olha lá, vem o Delboni. Tenta ali o contato, inclusive, na K, consegue trazer o Phelps? Tá ligeiro, inclusive, com posicionamento do Secret, do qual tem Noé posicionado. Tenta a abertura Noé e sai eliminado. Delboni leva a melhor. É, gás, tá confirmado, viu? É eliminado o decente pelo Delboni, que vem fazendo estrago. As três finalizações em cima da Imperial foram por conta do Delboni. Facilitou a construção de round pra Galeries, viu? Enquanto isso, o Shureba aproveita essa vontade numérica pra desenvolver o round ali através da rampa. O Trae acaba tendo que se distrair com fora, né? Perde, enfraquece o posicionamento, enquanto o Vini tem que manter a marcação na casinha. O ponto aqui é da Galeries, viu? Dada a disposição do round, a Imperial tem que se esforçar pra perder um round como esse. Quer dizer, a Galeries tem que se esforçar pra perder um round como esse ou tomei ban. É isso, beijinho. Eu tava demorando pro ban vir, viu? Complica. Prima não é o Gomes, é. Tá vendo? Olha lá, é o ban nosso de cada dia. Só tem try contra 5. O ponto vai sendo da Galeries 11 a 10. Acontece que a Galeries aqui tá por uma sequência de pontos de traseira vitória, tá? Próxima round é de compra da Imp. Hum, Galeries tá com uma boa abertura pra fechar esse mapa, tá? Até pause pra Imp. Legal, legal esse pause aí da equipe da Imperial, viu? Tem grana pra recompra, tem, mas seria interessante aí ter guardado aqueles dois armamentozinhos justamente pra não deixar o banco zerado, né? Não ficar a mercê aí de precisar trazer essa eliminação. Ou então o GG, tá? Aqui é o ponto do GG pra equipe da Imperial. E o beijinho. Se não empatar, se não trouxer esse 11 a 11, é um 12 a 10 aqui que a equipe da Imp não tem grana na volta, viu? Vai ficar quebrada. Então vamos lá. A equipe da Galeries conseguiu um bom round. O Detroit, Detroit não, né? Perdão. O Delbone ali fazendo três boas eliminações iniciais. Quebrando completamente esse setup defensivo aí da equipe da Imperial. E o 11 a 10 chegou. Pause é interessante, mas vamos ver se esse pause aí vai surtir efeito, viu? Precisa a equipe da Imperial. Demais. Tem que agora não deixar a Galeries trazer essa vitória, porque senão teremos uma MD2 de 1 a 1, viu? Ela tá marcando ali pelo fora com a AWP. Pega a informação da montanha. Faz a abertura com a sua alpe, mas acaba não vendo nada. Felpeira ligeira com a passagem do metal. Tá na tranquilidade. Posicionamentos iniciais, né? Posicionamentos iniciais. Será que ainda tô banido? Não, tô liberado. Liberado. Tá aí. Olha o Delbone, hein? Desenvolve o round aqui pela região do vermelho. A AWP marcando a rampa. O desenvolvimento do round da Galeries parece, né? Pro ponto do qual será fragilizado primeiro. Caso essa fragilidade seja ali pelo fora, possivelmente a Imperial, a Galeries, na verdade, vai tentar desenvolver através da rampa. Caso seja na A, provavelmente a entrada vem direto pra A. Delbone sofreu ali a Molotov, mas ainda vai aplicando essa passagem no Secret. Ele agora vai ter que ficar ligeira. E é no round do qual é que a Imperial não posicionou ninguém pra essa defesa. O Try deixa ele só utilitária pra defesa do metal. O Delbone vai ser naquela pedra no sapato de desconfiança. O Shureba tá querendo desenvolver pela rampa. Chega o Try. O Try tá na W. O round vem sendo de interesse pra B. Tem a flashbang aplicada. O Try consegue trazer o Shureba. Inclusive deixa uma segunda flashbang. O Try tá querendo mais, mas é o No Way quem finaliza. O Try ligeiro sofre ele, inclusive, o Molotov. O No Way tá querendo. Ele meia no tomate. A aba caindo ali pra rampa. Pode pegar o jogador de lado, mas a vantagem no Mercado da Imperial não precisa se expor mais. O ponto é da Imp. 11x11, tudo igual. E é isso. O pause foi bom, né? Inclusive a equipe da Imperial veio com esse setup de duas AWs. Um nas mãos do AW oficial aí do Try. Second Alp e o No Wayzão fazendo esse trabalho. A rampa completamente fechada pra reforma. Tanto o Try quanto o No Way conseguem boas eliminações. Sendo aí o primeiro contato o Try. Então quando a flashzinha vem aqui. A equipe da Galo vai fazer a limpa ali no posturamento. O Try já faz a abertura. Cata a eliminação. Tira a cara. E quem faz essa segunda abertura é o No Way pra trazer ali mais uma eliminação. E fica naquele cruzado, né? Um jogador da cara pega uma eliminação. O outro atira a cara. O outro da cara também. Então fica naquela troca interessante. A equipe da Imperial consegue frear esse avanço rampa. Feita por parte que tentava fazer a equipe da Galo. Deixa no 11x11, tudo igual. Tem recompra. E lá pelo fora o Phelps acaba caindo. E olha a Delbone. Pode pegar um Try, hein? Ah, o timing faz o Try levar o melhor. Mas calma que tá chegando o Ninja Z que já trade imediatamente. Deixando a vantagem pra equipe da Galo. Só que o Vini numa trade deixa tudo igual novamente. O Tomate quer desenvolver o round através da casinha. Tá sendo marcado pelo decente. Não apenas pelo decente, como também pelo Vini. Smoke do Vini muito bem aplicada. Quebra o Tomate. Consegue se proteger. Como assim? Ah, ficou com 71 de HP. Não tinha levado dano algum. Apolhar Smoke. Pronto isso. O Vini vai descendo pelo Cat. Olha o Ninja Z. Decente consegue trazer o Tomate. Ninja Z é que pode trazer a surpresa. Detroit finaliza o decente. Olha o Ninja Z. Eliminado pelo Vini. Sobra apenas o Detroit. Detroit 2V1 é clutch do menino. Vem chegando pela rampa. Chegou pela rampa. Possivelmente vai garantir esse plant de C4. Foi escutado. Equipe da Imperial escutou a movimentação do adversário. Detroit. Vai aplicar o plant de C4 de uma forma fechada. Tem H1 menino no way. Detroit tá marcando. Tenta abertura. Vini finaliza 12x11. Mete. Point da Imperial. Que isso, Vini. Que eliminação com essa WPI, viu? Beijinho. Vamos lá. O setup fora inicial da equipe da Imperial não tá funcionando muito bem. Beijinho. O Phelps aí tá sempre sendo eliminado. E no momento que ele cai, ele deixa o Try solo ali pelo fora. Por mais que ele tenha conseguido uma eliminação, o Ninja Z já chega pela região ali da garagem e surpreende o Try. Tem a trade kill acontecendo e a equipe da Galos domina por completo a região do fora. Só que ali dentro do Bombside está. O decente ele conseguiu se manter. Tempo suficiente pro Vini conseguir conquistar esse abaixo do fora. Conseguir redominar esse espaço. E depois jogar junto aí com o NoWayzão. Fazendo a abertura aí em conjunto ali pra cima do menino Ninja Z. Ninja Z não, né? Perdão. Detroit. Vamos lá. 12x11 por aqui. Match punch da equipe da Imperial. E eu pergunto pro chat, viu? Beijinho. GG ou OT? A equipe da Galos já pede um pause tático aí na sequência. Vai forçar o que pode. Tem AK. Tem Galil. Tem MAC-10. Tem Tech-9. Então, belicamente aqui a equipe da Imperial. Tá melhor pro round. De fato, viu? Algo que parecia estar mais tranquilo pra equipe da Galos. A Imperial não deixou barato. Vem execução agora da equipe da Galos. Possivelmente pra dentro do Bombside A. Tenta os disparos ali em Felpeira. Acabaram conseguindo aplicar. Tem abertura. A decente vai ter que fazer essa defesa. Olha a decente. Tá bem posicionado. Tá esperando. Jogadores desceram por completo pra B. No E. Consegue trazer na W. Tem a marcação do Try. Vai aplicar, inclusive, uma gaereira. O jogador apenas muito ralfado. Olha no E. O Try tá marcando. Tá querendo. Try finaliza. É um 4v2. Meu amigo. Setup. Double up defensivo na B. Funciona. O Tomate se expõe. Elimina o Try. Deixa no 3v2. Tá querendo trazer de volta agora Galoris. Tomate vai ter que se juntar com Detroit. Mas acaba sendo eliminado. Agora Detroit. É o único que sobrevive. 3v1. A situação de round é muito favorável pra equipe da Imperial. Que vai garantindo agora possivelmente o 13º ponto. Fazendo uma vitória de 2x0 nessa MD2. Enquanto isso, Detroit vai querendo pegar algum espaço aqui pelo duto. É o Vini quem tá por ali marcando. Detroit vem chegando. Quem será que leva? Ele finaliza o Vini. Troca pra M4. Desenvolve agora pela região do Breaking Bad. Sofre uma smoke. A pegada pro decente. Tenta abertura. Tenta, inclusive, dispara ali no varado. Não consegue eliminar ninguém. 37 segundos de round pra acontecer. O Detroit acabou já sendo explotado. A equipe da Imperial tem essa informação. Se junta ali a Felpera. Próximo ao decente. O decente tá marcando pela porta dupla a passagem do jogador pelo Breaking Bad. Enquanto isso, Detroit tá ligeiro. Tá apenas em busca de uma oportunidade. O tempo vai se esvaindo. 23 segundos. Tem que recuperar C4. Eliminar os dois adversários. Senão aqui é a vitória da Imp. Faz a abertura. Já tem a informação acerca do posicionamento do decente. Ele que vai aguardando. Tem a informação. Tá encurralado. Ele traz decente. Meu amigo Detroit 10 de HP. O Felpera tem a informação. O Felpera sabe. O plant de C4 vem chegando. O plant foi executado agora na cunda do Felps. Vai se aproximando. Chega a próxima bomba. Finaliza a vitória da Imperial 13x11. Fecha por aqui a equipe da Imperial. 13x11 no placar. O Detroit ali deu aquele trabalhinho no 3v1. Só que não tá em nenhum. Aproveitou o plant pra se aproximar e fazer a eliminação do jogador.